Ela é cansada e eu também sou Estamos vivendo um caso proibido Por volta de amor engano minha esposa Pelo mesmo motivo ela traiu, mas Encontro em mim o que não tinha Encontro nela uma nova emoção Fazendo fazer apenas amor Agora fazemos amor e paixão Quando encontrar essa casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai chamar uma árvore de fotografia Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encontrar as imbeces do povo Vamos ter pra ela encontrar outro alguém Eu quis ir vir e amor que eu trago Eu quis ir vir e amor que eu trago Eu quis ir vir e vir e vir e vir